E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra atualizar a situação da Liga do Cartola no Imperium, da Imperium League, certo? Vocês devem ter percebido que na quarta rodada eu não gravei o vídeo, teve até pessoas que me perguntaram, eu vou explicar porquê, tá? Porque como a rodada era dupla, ia ter rodada no fim de semana e no meio de semana, eu pra não fazer dois vídeos, tô fazendo um só já, mostrando a Liga depois das duas rodadas. Tanto é que vocês vão ver aí que eu vou colocar que são a quarta e quinta rodadas do Brasileirão, tá? Beleza, foram rodadas interessantes aí. Com certeza houveram mudanças na classificação. O meu time não foi mal, mas também não foi bem. Eu fui melhor na última rodada do que nessa, na quarta e na quinta, como vocês podem ver aqui. Na quarta rodada o meu time fez 65 pontos, 17 pontos, certo? Tinha o Jean, tinha o Léo do Fluminense, o Léo Moura do Grêmio, o Léo do Cruzeiro, aí do Corinthians, o Pedro Henrique, o Gabriel, o Scarpa, o Elton. Até que foi uma escalação legal, eu consegui ir bem. O Guerreiro, o Kleber, o Jô e o Luxemburgo que decepcionou todo mundo na última rodada. O Jô, meu, era clássico contra o Santos. O Jô fez gol, tá? Eu sabia que o Jô ia fazer gol, por isso que eu escalei ele. Eu até vou escalar ele de novo, porque vai ter clássico contra o São Paulo domingo. Não escalei meu time ainda, eu vou escalar depois desse vídeo aqui. E na quinta rodada, como vocês já podem ver aqui, mostrando o meu time como exemplo, eu já não fui tão bem assim, como vocês viram. Eu tinha o Renan Ribeiro, que fez até uma pontuação legal, 10.40. O Guilherme Arana, que decepcionou, o Apodi decepcionou, o Thiago. Enfim, eu montei os dois times para eu valorizar mais, certo? Porque eu sou mais viciado em ganhar cartoleta do que ganhar ponto. É incrível. O Lucas Prato, São Paulo, me salvou. O nível que eu cheguei, tive que contar com o São Paulo para me salvar. Enfim, foi o que aconteceu. Mas... Consegui uma pontuação legal, 58.81 pontos também. Inclusive foi acima da média, a média dos cartoleiros foi uns 46 por aí. Consegui 58.81 pontos, mas não foi o suficiente. O povo da liga acabou fazendo uma pontuação maior e eu acabei caindo um pouco de posição. Eu tinha subido usando o meu time de exemplo, porque o meu time é o único que eu tenho acesso aos dados tão... Tão... Como se diz? Detalhados assim. Mas beleza, eu tinha subido para 12º e caí para 18º. Então parabéns para as pessoas que estão brigando aí na liga. Está acirrado, embora os líderes já vão despontando um pouco mais. Eu já vou falar a classificação inteira para vocês, tá? Dos 80 e tantos times aí que estão disputando. Eu acho que estão 85 agora nessa rodada. Deixa eu ver. 85, exatamente. 85. Então é isso aí. Já vai definindo aí o grupo de baixo, o grupo de cima. Apesar que, apesar que, vocês sabem que Cartola pode mudar a qualquer momento, tá? Essas classificações. Basta um ir mal lá em cima e o outro ir bem, o cara faz 60 e 70 pontos e já pode subir lá para cima. Mas beleza. Temos aí a classificação. E o campeão do ano passado assume a ponta nessa rodada. O AFC High Glenders, o René David Stewart, está em primeiro. Olha só. Está tentando brigar pelo bicampeonato da liga aí. Fica de olho. Agora ele é o adversário a ser batido. AFC Highlanders, 368.05 pontos em primeiro lugar. O segundo lugar caiu. Escolhidos por Atenas, se manteve na ponta aí por acho que umas duas ou três rodadas. Caiu para... Segundo com 355.50 pontos. De Operacionais, em terceiro, com 348.17. Tolkien Soccer, com 346.27. Crocante EC, com 335.12 em quinto. Shakhtar de Oz, com 333.12 em sexto. Flapete, com 323.14 em sétimo. Robert FC Bahia, com 317.82 em oitavo. Vessontes Sport Club, com 311.12 em nono. Rian United, com 304.52 em décimo. Fua em FC, com 302.74 em décimo primeiro. Five Nights at Freddy, com 300.77 em décimo segundo. Aí, em décimo terceiro, nós temos o Psyla Souza, com 296.27. Logo embaixo, nós temos o Extreme Hard FC, com 294.50. Santos M1, com 294.20. Terceiro B ao Poder, com 292.69. Tchola Babilônia FC, com 291.52. E em décimo oitavo, nós temos o Meu Time, o Sport Club SPQR, com 291.36. E em décimo nono, nós temos o Douglas, com 299.FC, com 289.25. Em vigésimo, nós temos o Tá Certo RJ, com 202.13. E o Carpiba FC, com 278.78 em vigésimo primeiro. Em vigésimo segundo, o Pia Dox FC, com 278.61. Depois, o Pacaroots, com 276.67. Corintiano, com 276.62. Olha só, quebrados separam esses três times aqui. Só 0, alguma coisa. Que tá interessante a disputa. Apolo 10, com 276.25. New World Team, com 276.8. Olha só, esses aqui. Esses aqui, meu Deus, agora que eu vi. São 1, 2, 3, 4, 5 times sendo separados por quebrados. Olha só. E o último é o No-I Squad FC, do João Vitor Marais, com 276.04. O Laguna, RRS, com 274.32. O Bidiniz, com 273.87. O Bola Murcha, com 272.11. Depois, o América Futebol Clube, com 271.14. O Alevas FC, do Jonas Higgins. Olha só, esse daí já liderou o campeonato. Tá em 32º, com 270.73. Anglo-Saxons FC, com 264.74. E GKL FC, com 261.30. Depois, CX FC, com 260.27. Quero Money FC, com 258.60. Juventus da Itália, com 257.50. Fábrica Louco FC, com 257.43. Atlético-Peteleco, com 257.42. Carcosa United, com 256.86. Depois, RJP, com 242.84. Great Fortress, com 247.84. Tavares Dortmund, com 246.85. SC Seções, com 246.27. E o Jotina FC, com 245.28. Depois, nós vemos, logo abaixo, em 43º, Flabiel RJFC, com 244.77. Arsenal Gunners Football, com 244.44. RBR United, com 243.64. Vassilo AC, com 242.61. FC Kassai, com 240.43. CPFC Pro, com 237.68. E o Jacobina United, o atual vice-campeão, em 52º, com 257.21. SC Salim, com 253.93. 5 de Segurança, com 235.22. Ordalhos FC, com 234.54. Tabãozinho FC, com 233.62. Hunter Imperium, com 232.79. Bigodudos FC, com 228.54. Bate Pesadão FC, com 223.90. EC Brutalidade, com 221.77. Futebol Clube do Porto, com 221.74. Vini FC, com 217.70. Tiradentes FC, com 216.90. Misfits FC, com 214.97. Punhetinha FC, com 198.27. Play for Fun, com 197.02. Misfits Branco, vem com 191.26. Cazia, com 190.70. Condor Esporte Clube, com 189.18. Luifelipe FC, com 187.85. Open Day Tcheka, com 181.15. Real Falcon, com 165.25. Templier Chevalier, com 164.85. Os RCRS, com 160.28. Estamos chegando na, com 153.29. Aris FC, com 153.88. S-Gizato, com 152.88. Simban Nova Len, com 144.18. WWE X, FCX, com 145.31. Pomer Futebol Clube, com 112 pontos. E o Lanterninha, o MC Fleming, ou McFleming, melhor dizendo, com 111.57. Falei a classificação inteira, tá? Eu só vou falar a classificação inteira quando tiver rodada a dupla, beleza? Pra você saber certinho onde tá seu time e a pontuação. E, sei lá, quem se interessar também. Porque eu tenho certeza que a maioria nem ouve tudo isso. Mas eu falo de qualquer forma. Enfim, olhando o ranking da última rodada, parabéns pro campeão da última rodada, que foi o IGKL, com 93.15, tá? Eu fiquei em trigésimo. Na última rodada eu tinha ficado em vigésimo, tá? O que pontuou mais. Só que vocês percebem que são os quebrados que separam mesmo, né? É isso, assim. Um do outro aí. Tipo, o meu time aqui foi separado por quebrados entre esses outros aqui. Mas, enfim, não importa. E do patrimônio, do patrimônio, embora eu venha crescendo no patrimônio, há times mais ricos que eu. Então, por exemplo, o líder é o mais rico com 178 cartoletas. Porém, cartoleta pode mudar, né? Estou entre os 10 primeiros aí com 165, depois 176.33. Enfim, os mais ricos da rodada. Nós não temos dificuldades financeiras pra montarmos o nosso time. O mais pobre tem quanto? Deixa eu dar uma olhada que eu tô curioso. Tem... 96 cartoletas. Ih, já tá em crise financeira. Enfim, não importa. Beleza, pessoal. Acabou. Acabou esse vídeo do Cartola FC. Olha só. Interessante. Eu vou olhar pra escalar meu time agora na próxima rodada. Vou escalar agora daqui a pouco. Lembrando que o Jô é uma ótima opção. Corinthians e São Paulo. Meu Corinthians é líder, sim. Líder isolado do campeonato e rumo ao Epta. Beleza? Concorde quem concordar. Não concorde quem não concordar. É isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Jô, você vai ter que fazer um gol nesse final de semana, cara. Não vou resistir. Vou ter que colocar no meu time. É isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Boa sorte aí nas próximas rodadas pra todos nós. E até a próxima. Falou.